Exportadores brasileiros vão ter uma linha de financiamento para vender produtos à Argentina. Os detalhes foram acertados em reunião entre os presidentes Lula e Alberto Fernandes no Palácio da Alvorada. Se no futebol a Argentina vive um dos melhores momentos da história, na economia enfrenta um verdadeiro drama. A grave crise econômica que atinge o país inclui a inflação, que passou de 100% em março de 2023 a maior em 30 anos, escassez de moeda estrangeira e um alto grau de incerteza para investidores. E apesar da rivalidade em campo, o governo brasileiro tem estudado medidas para ajudar o país vizinho, nosso terceiro maior parceiro comercial, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Um desses acenos foi o encontro, nesta terça-feira, entre os presidentes Lula e Alberto Fernandes no Palácio da Alvorada. O governo vai conceder linhas de crédito para financiar as exportações do Brasil para a Argentina. Segundo o presidente Alberto Fernandes, os detalhes dessa medida serão decididos em uma nova reunião na semana que vem. Tomaram a decisão de ajudar as empresas brasileiras para que elas continuem exportando para a Argentina e tínhamos pedido para que nós fizéssemos algum dever de casa que fizemos, que tem a ver com as garantias financiárias, para que o Brasil possa fazer esses empréstimos. O presidente Lula afirmou que o Brasil não quer perder o espaço de exportação para a Argentina. Nós estamos dispostos a ajudar a Argentina e vencermos as questões técnicas que a economia exige. Os companheiros argentinos vão rediscutir a questão das garantias e o Brasil vai discutir com os empresários brasileiros que exportam e com o Congresso Nacional Brasileiro para ver o que pode ser feito para a gente ajudar a encontrar uma solução. Lula disse ainda que buscará apoio financeiro para a Argentina junto ao Banco do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os governadores dos BRICS, que são os ministros da fazenda dos países, que fazem parte dos BRICS, tem que mudar um artigo para que permita criar um fundo para ajudar os países.